Pra você guardei o amor que nunca soube dar O amor que te vive sem me deixar Sentir sem conseguir provar Sem entregar e repartir Pra você guardei o amor que sempre quis mostrar O amor que vive em mim vem visitar Sorri, vem colorir, solar Vem esquentar e permitir Quem acolher o que ele tem e traz Quem entender o que ele diz Nos diz o gesto, o jeito pronto do piscar dos cílios O convite do silêncio exibe Tentava olhar Guardei sem ter porquê Nem por razão ou coisa outra qualquer Além de não saber como fazer Pra ter um jeito meu de me mostrar Achei Vendo em você Explicação Nenhuma isso requer Se o coração Bater forte e arder No fogo O gelo Vai queimar Pra você Guardei o amor que aprendi Vendo os meus pais O amor que tive e recebi E hoje posso dar livre Feliz Céu, cheiro e ar Na cor que o arco-íris Risca ao levitar Vou nascer de novo O lápis Edifício Téber e ponte Desenhar no seu quadril Meus lábios beijam Se cruz feito Sinos trilham A infância Terço Verso Do seu lar Guardei Sem ter porquê Nem por razão Ou coisa outra qualquer Além De não saber como fazer Pra ter um jeito meu de me mostrar O meu de me mostrar Achei Tendei você E explicação Nenhuma isso requer Se o coração Bater forte e arder No fogo O gelo Vai queimar Pra você Guardei o amor Que nunca soube Dar o amor Que tive e fiz Sem me deixar Sentir Sem conseguir Provar Sem entregar E repartir Quem acolher Quem acolher O que ele tem E traz Quem entender O que ele diz Nos diz Do gesto O jeito pronto Do piscar Dos cílios Que o convite Do silêncio exibe Em cada olhar Guardei Guardei Sem ter porquê Nem por razão Ou coisa outra qualquer Além De não saber como fazer Pra ter um jeito meu De me mostrar Achei Vendo em você Explicação Nenhuma isso requer Se o coração Bater forte e arder No fogo O gelo Vai queimar SILÀ No fogo No fogo No fogo Al far No fogo Amém. Amém.